Reluzir as emissões de dióxido de carbono e aproveitar as energias renováveis. Estes são os objetivos da criação do Plano de Mobilidade Elétrica. Viana do Castelo integra a rede de 25 municípios que fazem parte deste projeto inovador. Nós avançamos conjuntamente com outros 24 municípios, porque acreditamos neste projeto. Ele tem a ver com um conceito de mobilidade sustentável e tem a ver também com uma preocupação que todos temos que ter de que haja menores consumos de combustíveis fósseis. No concelho já existem 10 postos de carregamento onde é possível recarregar as baterias de veículos totalmente elétricos e com zero emissões de dióxido de carbono. Vai ao encontro das necessidades do consumidor, sobretudo do consumidor nas nossas cidades. Através da rede e com um único cartão é possível carregar o carro, seja qual for a marca do carro, seja qual for o operador de eletricidade e, portanto, há todo um conjunto de potencialidades que esta rede inteligente única na Europa permite. É uma nova geração de carros elétricos e estamos a fazê-lo, ou estamos a utilizar este projeto do Electric Tour exatamente para promover em 25 cidades portuguesas a viatura e, de certa forma, poder fazer com que ela chegue a todas as pessoas e todas as pessoas poderem ensaiar e experimentar a viatura elétrica. O carregamento deste veículo funciona de uma forma muito simples. Ele pode ser carregado em qualquer habitação e existem dois tipos de carregamento. Um carregamento rápido e esse não é nas nossas casas. Esse será feito em postos que serão disponibilizados pela Mobie nas vias rápidas e autostradas. E depois temos os carregamentos normais, mais lentos. Esses sim que podem ser utilizados, podem ser feitos, realizados em qualquer casa comum ou então nos postos de carregamento da Mobie que se encontram nas cidades. Um projeto que prevê que a nível nacional se criem 1.300 postos de carregamento até junho e que serve de incentivo à aquisição de veículos elétricos não poluentes.